Música Meu nome é Marli Robes, eu sou gerente de recursos humanos, trabalho nessa área já há 18 anos, busquei esse curso para conhecer melhor os meus profissionais, as minhas empresas. Estou muito satisfeita com o curso, faço hoje o curso aqui, profissional coaching. As instalações são ótimas, o ambiente é bem agradável, todo mundo é muito simpático. As pessoas aqui, a troca de experiência entre também os próprios alunos é muito rico, nós temos aqui profissionais de várias áreas, então essa troca para todos os alunos é muito importante. Em primeiro lugar, estou trazendo todo esse conhecimento do coach para a minha vida pessoal. A partir daí que depois eu vou levar para a minha vida profissional. Gostei muito, busquei vários cursos no mercado e estou muito feliz de ter escolhido essa escola aqui para estar fazendo esse curso. O Estúdio Pai tem uma didática, eu sou professora de pós-graduação, então eu posso falar por experiência própria. Ele tem uma didática muito rica, ele consegue interagir com os alunos, passar o conhecimento, ele ser direto, objetivo. Estou aprendendo muito com ele e percebo que não só eu, mas todo o grupo está conseguindo identificar realmente toda a didática, o conhecimento, o conteúdo do curso. O Estúdio Pai